Chegou o Novas Mansão 2022 no Brookhaven! E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Monezinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, gente, vamos estar falando sobre uma nova atualização, galera. Então, por isso, é muito importante você ver até o final do vídeo para estar entendendo sobre a atualização e também sobre o vídeo, tudo bem? Então, gente, vamos lá! Bom, gente, como vocês sabem, o Brookhaven está parado ainda nessa atualização, só que chegou algumas novidades e avisos sobre mansões, galera, que eu tenho que avisar para vocês tudo certinho, beleza? Então, antes de falar sobre isso tudo, eu quero fazer o desafio dos 5 segundinhos, que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho em menos de 5 segundos. Então, vamos lá! Em 5, 4, 3, 2, 1! Se você conseguiu, meus parabéns! Comenta aí embaixo, eu consegui, que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então, gente, vamos lá para o vídeo, porque tem muita coisa legal para vocês verem, né? Bom, gente, como vocês sabem, a atualização atual nesse mês e do outro mês também foi aquelas de 3 carros e uma casa e uma mansão, né, galera? Foi bem legal, eu gostei bastante, né? Acho que vocês já viram que foi desse carrinho aqui, né, galera? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse carro aqui, galera, que foi um carro de corrida muito bonito. Olha só, gente, que bonitão! E outro também, galera, que foi um carro premium, galera. Opa, aí, ó. Aí, ó. Cadê? 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 Ué, sumiu, galera! Aí, gente, olha só, que carro topzera. E o outro também, galera, que já é bem mais caro, né? Que é da Game Pass de 800 Robux, que ele é bem legal também, olha. Priest White, tu tá imediatamente. Mas já terminou, gente, deixa eu botar o carinho. Aí, ó. Galera, muito legal mesmo essa atualização, né? Mas muita pessoa ficou se perguntando por que o Off-Pack nesses últimos meses, né, gente? Já faz uns quatro meses, o Off-Pack demora tanto tempo para estar lançando alguma casa, alguma mansão, alguma casa de luxo, uma casa rica. Realmente, isso tá sendo uma coisa bem chata. Mas eu vou estar explicando para vocês e ainda novidades, galera, sobre casas e mansões. Eu acho que vocês vão gostar, né? Porque é uma nova atualização, então todo mundo ama atualização, né? Sempre quando chega uma coisa nova no Brookhaven, é uma coisa muito boa, beleza? Então eu vou estar mostrando tudo para vocês. Bom, nessa atualização recente, chegou que casa, gente? Chegou essa casa aqui que todo mundo já conhece como Casa de Carros, por causa que tem um carro dentro dela. É muito doido isso daqui, gente. E é uma casa que eu nem sei se eu posso te chamar de casa, né, gente? Parece ser realmente uma mansão, porque ela é muito grande. E ainda tem a parte, galera, subsolo, que é uma parte, galera, debaixo da terra que a gente consegue mexer nos carros aqui. Olha só que coisa mais irada, né, gente? Eu achei essa casa aqui muito completa e muito linda. E eu achei mais incrível ainda que o Wolfpack deixou de graça para todo mundo essa casa gigantesca, né? Vocês sabem que o Wolfpack deixaria isso aqui prêmio rapidinho, por causa que ele é chato, hein, gente? Mas tudo bem, galera. Bom, o que aconteceu, gente? Vocês sabem que nesses últimos quatro meses, gente, o Wolfpack só lançou a atualização de Natal, também a atualização de Ano Novo e algumas atualizações aí, né, gente? E nunca chegou uma casa, gente. Realmente, o Wolfpack... Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele ficou com preguiça de estar lançando casa, né, galera? Por causa que a única casa que ele lançou nesses últimos quatro meses foi essa daqui, né, que foi no Natal, e essa daqui que é a que eu botei recentemente agora, né? Então, realmente, está sendo uma coisa muito chata. E, galera, agora tem novidades para vocês, gente. Finalmente, o Wolfpack se pronunciou, galera. Ele falou alguma coisa sobre isso. Então, eu vou estar deixando a foto aí para vocês, galera, do Wolfpack dizendo o porquê que não fez as casas, né, gente? Ele falou que a vida dele estava muito corrida, né? A vida dele estava muito trabalhada, né? Por causa que ele tem muito trabalho para fazer com o Brookhaven e ainda ele tem a vida pessoal dele, né, gente? E, bom, ele avisou, galera, que novas casas e mansões estão por vir nesse mês aqui, galera, de fevereiro e também em março, né, galera? Então, olha só que notícia legal, né? Todo mundo estava esperando uma notícia dessa porque a gente queria casa nova, carro novo e muito mais. Carro, agora ele já lançou. Agora a gente está precisando de mansão, né, gente? Já tem essa mansão gigante aqui, mas a gente quer mais, né, gente? Nesses últimos quatro meses, o Wolfpack só lançou duas casas. Então, realmente, é uma coisa muito chata por causa que, galera, ao passar do tempo a gente usando as casas aqui no Brookhaven enjoa um pouquinho, né? Tipo, essa casa aqui que eu sempre usei quando eu não tinha prêmio, eu não consigo mais usar ela por causa que eu já sei tudo sobre essa casa, né? Eu gosto de entrar numa casa e explorar ela, saber coisa nova. Tipo, essa daqui, né, galera, que eu descobri, né, aonde que ficava o cofre junto com os amigos meus. Então, realmente, foi uma coisa muito legal. Olha só, o cofre dela fica aqui, ó. Então, é uma coisa muito legal, né? Está entrando numa casa nova e está explorando, né? Se você concorda comigo, já deixa o seu likezão e comenta aí embaixo. Eu concordo com você, monezinho. Por causa que, galera, é muito legal entrar numa casa nova e explorar o que tem nela, né? Ver o que tem de segredo, o que tem de novo na casa, porque é uma notícia, né? Uma coisa muito boa, né? Mas agora, galera, eu vou estar deixando algumas fotos, galera, de umas casas protótipas para vocês, né? Porque o Wolfpack, né, galera, como ele falou, vai estar chegando aí nesses meados de fevereiro e também em março, né? Então, provavelmente, gente, por causa disso, vai ser muita casa. Então, eu vou estar deixando aí, no máximo, umas 4 ou 5 fotos, galera, de algumas casas que ele já vazou aí, galera. Então, todas essas casas aí, galera, ele já tinha vazado aí. E também que essas casas são protótipos, tudo bem? O Wolfpack, ele escolhe lá no Roblox, ele acha qual é a mais bonita e depois ele faz um modelo igual a ela, só que do estilo dele, né? Então, realmente, é uma coisa bem legal que ele faz, porque ele se inspira na casa dos outros e vê qual que é a casa mais bonita e ele vai lá e faz aqui dentro do Brookhaven do estilo dele, né? Que é um pouco mais quadrado, né? Um pouco mais Minecraft. Tô brincando, gente. Mas, então, a gente vai ter que esperar aí um pouquinho, galera, para essas atualizações todas estarem lançando. E, bom, galera, tem muita chance aí de estar lançando aí a partir do dia 10 de fevereiro. Por quê? Porque o Wolfpack, galera, ele já tá aí, galera, com a atualização de avião pronta, né? Se você não viu aí o vídeo recente aí do nosso canal, antigo, você dá uma olhada depois que termina esse, porque eu expliquei sobre outra atualização para vocês, né, galera? De novos avião 2022, que tá muito bacana, só que agora é de mansão, né? Então, essa atualização, galera, de mansão também pode estar chegando aí, galera, junto com o avião e a nova cidade. Então, realmente, vai ser uma atualização muito bacana, que todo mundo vai curtir e vai ser uma coisa muito doida. Quem vai estar curtindo aqui junto com vocês, né? Meu Deus do céu, galera, eu tô até imaginando o quanto de casa que ele vai lançar, gente. Nossa Senhora, eu espero que seja pelo menos umas 10 casas, 14 mansão. Tô brincando, gente. Mas eu espero que pelo menos lance algumas casinhas também, algumas mansões pra gente tá curtindo e também descobrindo mais segredos sobre a agência, né? Vocês sabem que sempre quando lançam uma casa nova, sempre tem um segredo da agência. Mas nessa casa aqui, eu realmente não encontrei nenhum e nenhum youtuber encontrou algum segredo sobre a agência dela, né? Infelizmente. Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Eu queria mostrar pra vocês tudo aí sobre as mansões aí que o Wolfpack disse. Então, galera, se inscreve aí no canal, galera, pra vocês acompanharem mais os vídeos aqui do nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!